As inscrições para bolsas no curso de inglês no Sesc Pato Branco estão abertas, com 19 vagas distribuídas em três turmas, nível básico, intermediário 1 e 2. Layla Silvério, técnica de atividades do Sesc, esclarece os requisitos para conquistar a vaga. A princípio, essas vagas são destinadas ao público, trabalhador do comércio e seus dependentes, ou o público em geral que estuda na educação pública, nível básico também. Segundo Layla, o curso tem duração de quatro anos, dividido em módulos de 60 horas por semestre. A cada 60 horas, o aluno é certificado, de acordo com a sua habilidade de frequência e registro de notas. São trabalhadas as quatro habilidades do desenvolvimento de uma língua estrangeira, ler, escrever, falar e ouvir. Então, a partir de uma média, digamos assim, nessas quatro habilidades, o aluno recebe o certificado já de 60 horas. Destinado a pessoas com mais de 11 anos de idade, o curso oferece a oportunidade de aprender o inglês. Essa turma, sim, ela pode ser mista, pode ter adultos com sua faixa etária e os adolescentes também. Então, isso é importante também, tanto no desenvolvimento como pessoa, que a gente também trabalha essa habilidade de empatia, de cooperação e tal, e também no próprio desenvolvimento da língua. Eu acho que a experiência do adulto combina bastante com aquela vontade de aprender e de crescer que o adolescente já traz consigo. As inscrições para concorrer às bolsas devem ser realizadas até o dia 17 de fevereiro no Sesc de Pato Branco. As aulas começam no dia 19 de março, com turmas em dois períodos. Nós temos a modalidade à tarde, né, vespertino, e a modalidade à noite também. Então, à tarde, nós vamos oferecer o curso a partir de março, agora desse ano, nas segundas e quartas, da 1h30 até as 3h30. E à noite tem segunda, terça, quarta e quinta, dependendo do nível que se enquadra, né, das 19h30 às 21h30.